Nesse último domingo, golpistas e terroristas invadiram o planalto e destruíram uma série de obras, além de fazer todo um escarcel. O que acontece é que uma das obras destruídas, que foi apedrejada e apunhalada, foi Mulatas, o de Cavalcante, uma obra avaliada em milhões de reais, criada em 1962 pelo de Cavalcante, esse grande nome da arte brasileira, e que foi importantíssimo para a literatura, porque além de amigo dos intelectuais da semana, foi ele, partiu dele, a ideia da semana de 22. Ele fez não só o cartaz da semana de 22, como também todo o projeto gráfico do catálogo em si, e também expôs lá. Além dele, outra obra, foram várias obras destruídas, mas também destruíram, roubaram a balarina do Brecheret, que também foi importantíssimo para a semana de 22, teve obras expostas lá, e causou aí uma briga na família do Mário de Andrade, mas essa história fica para outro vídeo.